Xamaica, Bahia, oceano afastou Mas o Zamba reggae aproximou No mar das antilhas ou em Salvador O negro se alinha no mesmo tom A força da raça, a magia que recriou Figura bonita, beleza nasceu da cor Zambande sentindo na pele o apelo do amor Ao ritmo afro, merengue, tempero não faltou Bahia, festiva, celebra a cor Oh, 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 oh No mar das antilhas ou em Salvador O negro se alinha no mesmo tom A força da raça, a magia que recriou Figura bonita, beleza nasceu da cor Sambante sentindo na pele o apelo do amor Ao ritmo afro, merengue e tempero não faltou Bahia festiva celebra a cor Oh 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 A força da raça, a magia que ele criou Figura bonita, a beleza nasceu da cor Zambande sentindo na pele o apelo do amor Ao ritmo afro, merengue, tempero não faltou Bahia festiva celebra a cor Oh 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 Obrigado.